Ai meu bem, ai meu bem 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 Eu sou de agitar e sou de fazer Não tento entender, nem vem me prender Se não vai me amar, não tem o que dizer Eu só sei ser assim, me diga você Ai meu bem, ai meu bem Ai meu bem, ai meu bem Ai meu bem, ai meu bem Eu sou de agitar e sou de fazer Não tento entender, nem vem me prender Se não vai me amar, não tem o que dizer Eu só sei ser assim, me diga você Ai meu bem, ai meu bem Ai meu bem, ai meu bem 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 Amém. 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 Não me ame, não me ame Não me ame, não me ame Só me ame, só me ame Som-dee, 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 som-dee Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto